Mais uma, mais uma pros apaixonados, na de suferinha Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas eu tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar, se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra, escuta Se eu tivesse que ter duas, uma seria você e a outra uma filha sua Duas, com olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria por nada nessa vida Eu não te trocaria nunca Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas eu tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar, se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra, escuta Se eu tivesse que ter duas, uma seria você e a outra uma filha sua Duas, com olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria por nada nessa vida Eu não te trocaria Quer ganhar o alô do cantor Nadson? Comente muito sua cidade Subgrave oficial Link na descrição Últimas unidades Eu não te trocaria Sabe quando a gente termina um relacionamento E sente um alívio Já passei por isso Sabe quando a gente mete o louco na cidade e sai morrendo Também já fiz isso Ainda tô fazendo Eu já borrei batons pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento, mas não achar bem Subgrave oficial Com moral de Subaú na Bahia O nível Só acha amor incompatível Oi, balde Desculpa a cara de pau Mas eu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca fez falta de amor Foi só falta de maturidade Oi, balde Desculpa a cara de pau Mas eu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca fez falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que é pra te buscar Ainda não é tarde Eu já borrei batons pela cidade Eu já borrei batons pela cidade Eu tento, mas não achar bem Com nível Com nível Com nível Só acha amor incompatível Oi, balde Oi, balde Oi, balde Fala que é Fala que é pra te buscar Fala que é pra te buscar Ainda não é tarde Oi, balde Subgrave oficial O moral de Subaúma Bahia Essa aqui é a realidade de muitos casais Presta atenção na letra dessa música Tá preocupado com o que eu vou falar Quando alguém perguntar o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Sim, isso te incomoda Pensar se antes de ter feito o que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou Subgrave oficial O moral de Subaúma Bahia Já que cê não quer sair com muita história Então fala aí Que a culpa é nossa De ser ter traído De ser ter mentido De ser ser um bosta Que a culpa é nossa De ser ter traído De ser ter mentido De ser ser um bosta Já que cê não quer sair com o ruim da história Então mente aê Que a culpa é nossa Pensar se antes de ter feito o que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou Beija minha boca Já que cê não quer sair com o ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De ser ter traído De ser ter mentido De ser ser um bosta De ser ser um bosta Que a culpa é nossa De ser ter traído De ser ter mentido De ser ser um bosta Já que cê não quer sair com o ruim da história Então mente aê Que a culpa é nossa Subgrave oficial Com moral de Subaúma Bahia Eu tô sentindo a falta de ouvir sua voz Tô sentindo saudade de falar de nós Ainda sinto o cheiro do seu perfume O telefone toca Eu penso que é você Mas vejo que é engano E eu não quero atender Subgrave oficial Com moral de Subaúma Bahia O que será Que está fazendo agora Mande o sinal Pra dizer que tá bem Liga a cobrar Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no Face Em qualquer rede social Tá fora Tá fazendo frio E você nem aí Cai a madrugada Eu não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa E parei no bar Garçom desce mais um aí Que esse modão eu vou me acabar Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga a cobrar Pra mim tanto faz Manda um zap Tem mensagem no Face Em qualquer rede social Mande o sinal pra dizer que tá bem Liga a cobrar Pra mim tanto faz Manda um zap Tem mensagem no Face Tem mensagem no Face Em qualquer rede social Mais um repertório que machuca Aquele abraço Pra todos os motoristas E aplicativos O telefone toca Manda um mensagem no Face Manda um zap 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 Desse modão eu vou me acabar Ou mande um sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Subgrave oficial, o moral de Subaú, Mabaia Se você não foi sofrível, coloca o capacete Todo mundo tem um amor que quando deita e olha pro teto Tem a pergunta, será que se fosse hoje a gente dava certo? Um episódio que nunca vai ser lançado, um álbum incompleto Subgrave oficial, o moral de Subaú, Mabaia É saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remorso, nem raiva, nem ódio da pena do fim Agora nosso quadro, casando na igreja Nós dois tocando o gato, a filha boiadeira Nossa vida no mar, só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira É saudade que toma, que toma, que toma conta de mim Que não me dá remorso, nem raiva, nem ódio da pena do fim Agora nosso quadro, casando na igreja Não vai ser pendurado, só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gato, a filha boiadeira Nossa vida no mar, só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Subgrave oficial, o moral de Subaúma, Bahia Bora Cristian Velho, por Deus e ovo Parece que você nem sabe o que é reciprocidade Só eu quem lhe mostro, você não percebeu Tudo eu, tudo eu, tudo eu Suas mensagens são mais frias que pedra de gelo Eu me encaixo no seu mundo e não mudo o seu jeito Só um lado gosta, só um lado posta E você me reposta Vou começar a não prestar Pra tu me valorizar Subgrave oficial, o moral de Subaúma, Bahia Vou passar a ser ruim Vou passar a ser ruim Pra tu me valorizar Pra tu gostar mais de mim Vou passar a ser ruim A gente só vai dar certo assim Meu parceiro de União do Convola da Salvador Tamo junto Suas mensagens são mais frias que pedra de gelo Eu me encaixo no seu mundo e não mudo o seu jeito Só um lado gosta, só um lado posta E você nem reposta Vou começar a não prestar Pra tu me valorizar Pra tu gostar mais de mim Vou passar a ser ruim Vou passar a ser ruim Pra tu me valorizar Pra tu gostar mais de mim Vou passar a ser ruim A gente só vai dar certo assim Subgrave oficial, o moral de Subaúma, Bahia Desce mais uma dose pros cachaceiros, velho Na de ser feliz Hoje eu queria ser Seu espelho pra quebrar na sua frente Na primeira passada de batom Queria ser o cara que vai chegar Em você e suas amigas Subgrave oficial, o moral de Subaúma, Bahia Você lembra de mim sem querer Você é de namorado, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que você vai sair feito louca Esquecer da bebida Você é de namorada das amigas, moça E me ligar falando, me buscar Ele ia ser o segurança da boate pra falar Ingressos esgotados, seu nome não tá na lista Ele ia ser o cara que vai chegar em você Se as amigas vão torcer A pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Você é de namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que você vai sair feito louca Esquecer da bebida E me dar das amigas, amigas, moça? E me ligar falando, me buscar Te amo, me perdoa Você é de namorado, moça O Moral de Subaú, uma Bahia Mais um lá Aquele abraço especial pra todos os caminhoneiros que curtem ferinha Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Eu sei que você vai se arrepender Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Quando eu me chamar, chamar Eu não vou me chamar, chamar Eu não vou quando me chamar, chamar Eu não vou, pra mim nosso amor acabou Quando eu me chamar, chamar Eu não vou me chamar, chamar Eu não vou quando me chamar, chamar, eu não vou Por falta é quando você me chama de amor Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais vontade Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais vontade Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Quando me chamar, chamar, eu não vou Chama, chamar, eu não vou Quando me chamar, chamar, eu não vou Pra mim nosso amor acabou Quando me chamar, chamar, eu não vou Me chamar, chamar, eu não vou Quando me chamar, chamar, eu não vou Por falta é quando você me chama de amor Subgrave oficial O moral de Subaú, Mabaia E essa é pesada demais Se for bebê não digita Mas ouça o ferinha Mais uma gente Eu sei que suas amigas estão te chamando pra curtir E tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa Porque vai borrar O primeiro gole que você tomar Quando o ferinha começar a tocar Ou vai pegar o celular Subgrave oficial O moral de Subaú, Mabaia Se tu for bebê não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida E se for bebê não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Bora, bora! Naxo Ferinha! Eu sei que suas amigas estão te chamando pra curtir E tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa Porque vai borrar O primeiro gole que você tomar Quando o ferinha começar a tocar Tu vai pegar o celular Se tu for bebê não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida E se for bebê não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida E sabe que saudade não combina com bebida Subgrave oficial, o moral de sua alma Bahia Avistamentos de objetos não identificados e desaparecimentos misteriosos aumentam globalmente Enquanto testemunhos relatam muitos estranhos do céu Vai cá do Martins, é pra droga, pra droga, pra droga não vai andar Que mina simpática, me olhou de canto quando eu brotei na área Foi no bailão da serra que ela se destaca De juju na facinho, a lacocha importada, veio preparada Foi no beco do meio que começou a daltar Os proibidão e ela começou a jogar Um mandal a propósito que não dá pra recusar Bota o house na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer esse favor Com o chagrote eu vou te deixar louco Bota o house na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer esse favor Hoje a noite eu vou te deixar louco Bota o house na língua, amor Farecendo com a boquinha, moça Vai me fazer esse favor Com o chagrote eu vou te deixar louco Bota o house na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer esse favor mesh Já noite eu vou te deixar louca Bota o house na língua, amor Bota o house na língua, amor Que mina simpática Me olhou de canto quando eu brotei na área Foi no bailão da serra que ela se destaca De jojo na facinho, a lacoste importada Veio preparada Foi no beco do meio que começou a tocar Os proibidão e ela começou a jogar Comandou a propósito que não dá pra recusar Bota o house na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer esse favor Já noite eu vou te deixar louca Bota o house na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer esse favor Hoje a noite eu vou te deixar louca Bota o house na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer esse favor Hoje a noite eu vou te deixar louca Bota o house na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer esse favor Hoje a noite eu vou te deixar louca Bota o house na língua, amor Bota o house na língua, amor Se inscreva no canal